Então, para a gente fazer essa rede neural, fazer essas e muitas outras coisas, né, drones, carros autônomos, né, e tantas outras coisas como assistentes pessoais, que ouvem nossos comandos de voz e etc., a gente precisa definir várias coisas, né. Basicamente, a gente vai ter que decidir uma arquitetura, e essa arquitetura, ela vai ser, assim, o número de camadas, o número de neurônios, né, que a gente vai ter em cada camada, que tipos de camadas a gente vai ter, né, se vão ser camadas convolucionais, camadas de pooling, funções de ativação também, que a gente pode ter diferentes funções de ativação em diferentes camadas, e outros tópicos que a gente vai ver mais adiante no curso, como dropout, conexões skip, né, que são conexões que conseguem avançar de uma camada para duas ou três na frente, né. Mas além da arquitetura, tá, a gente também vai querer treinar essa rede neural, e esse é o tópico dessa aula, né. A gente, para treinar a rede neural, a gente precisa preparar nossos dados, a gente vai ter que ter uma quantidade aí de amostras organizadas em pares, tá. O que são esses pares? Os pares são basicamente conjuntos de dados, dois a dois, né, onde a gente vai ter uma amostra de entrada e a saída correspondente para aquela entrada, ou seja, o problema que a rede neural vai resolver, e isso eu tô falando, assim, de certa forma genérica aí para a maioria, vasta maioria das aplicações de redes orais, é claro que há exceções, né, mas para a vasta maioria a gente vai ter que ter uma solução já para mostrar para essa rede neural o que a gente quer que ela faça, né. No caso do carro autônomo, por exemplo, a gente vai ter uma pessoa dirigindo o carro ali por horas e horas para gerar os dados que vão ajudar a rede neural a entender como é que se dirige um carro, né. Aqui no exemplo aquele da imagem, a gente pode, por exemplo, oferecer pares onde a gente tem uma imagem de um gato ou de um cachorro e uma etiqueta que vai dizer se aquilo era um gato ou um cachorro, né. Basicamente ali uma saída binária que vai dizer gato ou cachorro, né. E a gente apresenta para a rede a imagem e vê qual é a saída da rede. Se a saída da rede for a saída que eu esperava, a gente vai dar um joinha, né. A gente vai comparar essas duas saídas e vai dizer para a rede, olha, muito bem, é por aí mesmo. Se essa saída da rede aqui não corresponder à etiqueta que a gente esperava, a gente vai penalizar essa rede e aos poucos, né, comparando então a saída da rede com a saída desejada, a gente vai ajustando os pesos, né, das sinapses e o bias também de cada neurônio, de cada camada, de forma que a rede acerte cada vez mais a sua saída, né. Obrigado. 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 Obrigado.